Jogo decisivo na Neoquímica Arena e é claro que o Thiago Salazar tá lá pra conferir. Boa noite, Salazar! Como que tá a situação do Corinthians pra buscar a classificação? Boa noite, Michelle e amigos do Gazeta Esportiva. Tamo aqui já na Neoquímica Arena. Nem o Corinthians chegou ainda, mas a gente já tá aqui marcando lugar aqui na Neoquímica Arena. Palco do jogo de daqui a pouquinho. Às 9 horas da noite a bola vai rolar entre Corinthians e Alls Ready. Última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vamos dar uma olhada aí de cara na tabelinha do grupo E, que é o grupo do Corinthians. O Corinthians é o segundo deste grupo. Só precisa de um empate pra garantir classificação às oitavas de final. A questão aí é, ao mesmo tempo vai ter jogo lá na Bomboneira. O Boca vai receber o Deportivo Cali. O Cali que agora, nesse momento, é o líder. Por causa do saldo de gols. Tem três gols a mais no saldo do que o Corinthians. Então a expectativa por aqui é de goleado. O Corinthians pega o adversário mais fraco e o Alls Ready veio pra cá, pra São Paulo, com equipe totalmente reserva. Então o Corinthians, que também não deve ter força máxima, mas mesmo assim pode precisar, de repente, do saldo de gols pra terminar na primeira colocação. Vai que o Cali vence o Boca na Bomboneira, por exemplo. Aí o Corinthians vai ter que tirar todo esse saldo pra conseguir ficar em primeiro lugar. E é fundamental, é importante ficar em primeiro lugar. A gente mostra porquê também com outra telinha pra vocês. Amanhã tem sorteio das oitavas de final. No pote 1 estarão os primeiros colocados. Eles não se enfrentam. Eles vão pegar os clubes que ficarem em segundo nos outros grupos, né? Quem que já tá em primeiro? O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o River Plate, o Estudiantes. Então, se você pensar assim, ah, o Corinthians se classifica em segundo, vai pegar um desses daí. Você entendeu? Então, pra evitar um confronto tão difícil assim, logo nas oitavas de final, e principalmente tendo que decidir fora de casa, é fundamental o Corinthians vencer e, de repente, tirar esse saldo de gols pra terminar na primeira colocação, Michele. E quer saber de uma curiosidade aqui na Neoquímica Arena? A gente sempre tá tentando trazer, mostrar pro torcedor, principalmente que não conhece a Neoquímica Arena. Se você olhar aqui pro estádio, atrás de mim, quem passa aqui na Radial, parece que o estádio do Corinthians não é um estádio muito alto, né? Parece até um estádio um pouco achatado. Eu vou explicar por quê. O Silvinho vai mostrar pra gente, aqui onde a gente tá bem em frente à Radial Leste, mas olha como a gente tá alto, Michele. Por quê? A gente tá em cima de um morro e é neste morro que foi construído o estádio do Corinthians. E a maior parte do estádio tá construída pra baixo desse morro. Então, é como se fosse um buraco mesmo. A grande estrutura do estádio tá aqui pra baixo. Quer ver? O Silvinho vai mostrar pra gente. A arquibancada superior, aquela arquibancada que ele tá mostrando agora, ela é a única arquibancada que fica acima desse nível aqui, onde nós estamos, na superfície desse morro. Todo o resto, a arquibancada inferior, a parte estrutural, a garagem, por onde entram os clubes, os times, o vestiário. É tudo muito grande, é tudo muito espaçoso, mas é tudo lá pra baixo. É por isso que quem passa por aqui, de repente, pela primeira vez, olha e fala Nossa, mas o estádio do Corinthians parece tão grande e nem é tão grande. Não, ele é grande. Só que só uma pequena parte é que fica a amostra aqui pra fora. Enfim, mais uma curiosidade aqui da Neoquímica Arena, do jogão, palco de um jogão que vai ter daqui a pouquinho entre Corinthians e Always Ready pra fechar essa fase de grupos da Copa Libertadores, Michele. Muito legal você dar essa explicação pra gente, porque às vezes tem muita gente que não sabe, que não entende, né? Chico Lang, tá confiante pra esse jogo de hoje? Tô confiante, sim. Eu acho que hoje eu não aceito o resultado com menos de 7 a 0. Não aceita. É de 7 pra cima, tem que ser, porque não é possível. O Always Ready vem aí com sub-20, sub-20 mesclado, então com reservas. E o Corinthians tem a obrigação, sim, de fazer pelo menos 7 gols. Não dá pra fazer menos que isso. Mas com o Roger Guedes ou sem o Roger Guedes? Com o Roger Guedes, evidente. Vamos debater aqui, tava conversando até com o Garrafa na redação, parar com essa frescura de não escalar o Roger Guedes, né? Por quê? Porque o Roger Guedes não é nem pior nem melhor que muitos jogadores que já passaram por aí e tinham esse, vamos dizer assim, esse tino de rebeldia, né? Eu me lembro de Sérgio Chulapa, eu me lembro de César Maluco, eu me lembro de Toninho Guerreiro, eu me lembro de outros grandes jogadores, outros grandes artilheiros que eram meio casquinha de ferida mesmo. O próprio Miller confessou aqui no Mesa Redonda que um dia ele derrubou o Pepe. Ele chegou pro diretor e falou assim, ó, ou eu ou o técnico. Acho que era o Parreira, não era o Parreira? Não, não, era o Pepe. Você perguntou pra ele essa história. O Pepe cismou, ele falou assim, ó, você chegou atrasado no treino, então você não vai jogar. Ele falou assim, como que ele não vai jogar? Claro que eu vou jogar, foi da roupa e entrou. Ele pediu de presente de aniversário, acho que. É, de presente de aniversário, foi o que você quer de presente de aniversário. Ele falou assim, ó, eu quero a saída do treinador. E o treinador saiu. Então, quer dizer, que jogador, casquinha de ferida, tem. Jogador que faz uma ondinha, faz uma frescura, tem. Mas esses caras que resolvem. Então, não adianta nada você ter um bando de cara robotizado, que faz, ó, come a grama, o cara come a grama, bata a cabeça na trave, o cara bata a cabeça na trave. Mas não, fica só nisso. Só obedece ordem. O Roger Guedes não, ele quebra o padrão. Então, o Coins precisa de jogadores assim. Concorda, Garrafo? Então, boa noite, Michele, boa noite, Chico, boa noite, galera, acompanhando o Gazeta Esportiva. Primeiro, o Salazar fez um apanhado geral daquilo que o Corinthians precisa para se classificar em primeiro, e é importante se classificar em primeiro. Você viu o que significa se classificar em segundo. O tamanho dos adversários que o Corinthians vai enfrentar já nas oitavas. Então, o Corinthians precisa de pelo menos um empate lá entre Boca e Deportivo Cali, ou então fazer um bom resultado, como disse o Chico, né, não sei se talvez 7x0, mas um bom resultado para mesmo com a vitória do Cali, o Corinthians ficar em primeiro. É muito importante. Sobre o Roger Guedes, eu entendo que o português tem uma parcela de razão, uma parcela de razão, não na sua totalidade, e ele tem que resolver um problema com o Roger Guedes. Ou então afasta de uma vez por todas o Roger Guedes. Não dá para o Roger Guedes ficar sendo o quarto reserva no banco, né? O quarto reserva, ele é muito melhor do que muita gente que o português está colocando para jogar. Se o português não quer aproveitar o Roger Guedes, ele chama na coletiva e fala, eu não trabalho mais com o Roger Guedes. Problema da diretoria. Como ele não faz isso, ele tem que chamar o jogador, que eu também não concordo com o Chico com essa história, que o Roger Guedes é, ah, é o supra... Não, ele é um bom jogador, é um cara que pode fazer a diferença, mas que ele é meio uma tusquela. Então, o português, como técnico, tem que saber gerenciar grupo. Chama o Roger Guedes, faz uma conversa a ele, o Cássio, o Fagner, a liderança. Ô, Roger Guedes, vamos ajudar, né? Bom, agora que vocês já sabem a situação do grupo, vamos para a enquete? Qual será o destino do Corinthians hoje na Libertadores? Classifique em primeiro, classifique em segundo ou será eliminado? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, você também pode usar o QR Code que aparece aqui embaixo. Dá para ser eliminado? Hoje? Hoje dá para ser eliminado? Se ele perde do Always Ready, aí pode ser que ele perca, sim. Ele precisa de pelo menos um empate para se classificar. Então, o que você acha? Em caso de derrota, com combinação de resultado, é muito difícil. Eu acho que classifica em primeiro, e você, Chicao? Classifica em primeiro, com o pé nas costas. E você, Gato? Classifica em primeiro, com vitória do Boca em cima do Deportivo Cali. Passa Corinthians em primeiro, Boca em segundo. Também acha. Eu não duvido, porque o Boca sabe como é que é, né? O Boca não entra com 11 em campo, entra com 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entra com 18 casos em campo. O pessoal da arbitragem, é isso aí? É, porque tem... Ah, mas não tem vários. Então, entra só com 13 em campo. Os 11 normais, mais o trio da arbitragem. Primeiro contato com o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. O que o senhor acha sobre o jogo de hoje do Corinthians? Eu acho que hoje o Corinthians tem que ganhar e ganhar bem, com muitos gols. Portanto, o treinador tem que botar um time ofensivo. Nesse sentido, ele deveria utilizar o Roger Guedes, o William, o Juliano, o Renato Augusto. E pô, bota essa velharada lá para descansar. Mas hoje, precisa ganhar com muitos gols. Com um time que toque a bola, que envolva o adversário e que faça gols. Entendeu? Com o Jô lá, com esses outros aqui acompanhando. E o Jô... Desculpa, o Corinthians goleia. Esse ao quê? Always. Always ready. Always ready. Sempre prontos. Muito bem. Tchau, tchau.